DVD Percussão Iniciante de Ricardo Bueno Detalhes precisos do posicionamento e execução das mãos Ponta de dedo, esta parte Agora a gente toca o instrumento no centro Pira nota, agudo, eu vou vir aqui pra trás Depois eu vou soltar e dar três notas graves Exercícios para desenvolvimento das técnicas com uma tablatura facilitada Exercício 2, borda, mão esquerda e mão direita Três, quatro Com ponta de dedo e munheca Tudo tocado com músicas para exemplificar o que foi aprendido Os instrumentos ensinados são Tumbadora, pandeiro, tamborim, agogô, triângulo, cuica Os ritmos, tumbal, ijexá, tchá 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 Bolero, samba, partido alto, samba em enredo Ijexá, maracatu, baião, reggae Mais de três horas de duração Compre já o seu